Nossa, Fernanda Tá dando tanto essas pulseiras, né? Sim, verdade Eu tô amando Foi uma ótima ideia Eu ter começado a vender essas pulseirinhas Sim, verdade Tá sendo um sucesso Mas olha, eu já vou pra minha casa, viu? Porque eu tenho que fazer mais pulseirinhas Tá bom, vai lá, viu? Tchau Vou fechando aqui a loja Pronto, vou começar fechando aqui Ai, pra casa agora Tô tão feliz, meu Deus do céu Realizada, literalmente Desde o dia que eu pensei em vender pulseiras na escola Que tipo, eu só queria vender pra ganhar uns dinheirinho Eu não achava que ia fazer esse sucesso todo Depois foram lá na minha casa Ai, tanta coisa É, depois eu vou ter que ligar pra minha mãe, né? Porque ela não tá em casa, ela tá viajando Ai, pronto, chegar em casa Depois eu vou ligar pra minha mãe, né? Não vou ligar agora não, porque eu tenho que separar o dinheiro Eu fico tão feliz, meu Deus do céu É, eu nunca vou esquecer de agradecer, viu? Porque, né? Olha, deu bastante dinheiro Meu Deus do céu, gostei disso Hum, eu tenho que ver com a Fernanda também, né? Se ela consegue o dinheirinho Porque a gente separa o dinheiro Cada uma separa um dinheirinho Conta Ai Mas agora eu vou tomar um banho E depois ligar pra minha mãe, né? Não posso esquecer Sim, mãe, sim Aham, mas tá indo tudo certo Eu vou ter que desligar aqui, tá bom? Tá bom, viu? Tô com saudades Vem logo Tá bom? Tchau Tchau Pronto, agora eu tenho que passar na casa da Fernanda Na verdade eu posso mandar por aqui mesmo, né? Falando se a Loga já conseguiu Separar o dinheiro certinho Vou mandar aqui mensagem pra ela Pronto Vamos esperar ela responder, né? Então essa aqui é a loja da Bruna e da amiga dela Que vende essas poceirinhas e miçangas Hum Amanhã eu volto Eu vou botar meu plano em prática primeiro Ah, Fernanda, você contou tudinho? Aham Aham Ah, tá, Fernanda Você contou tudo Tudinho, né? Ai, que bom então Aham Tá bom então Tá Tchau Pronto Resolvi isso também Agora eu vou fazer algumas pulseirinhas Algumas miçanguinhas, né? Ai, meu Deus Tem que acordar Mais um dia Ai, tem que trabalhar Ai, eu não posso esquecer disso Agora eu vou começar a me arrumar pra ir, né? Vender as pulseirinhas Ai, já tem que ir logo, né? Pra mim não me atrasar Tchau, mãe Ai, esqueci Minha mãe tá viajando, né? Fernanda Oi Bora Vamos juntas? Tão vamos Bora, bora, bora Pronto Chegamos Ainda bem, né? Até que enfim Graças a Deus Ó, eu vou guardando umas coisinhas aqui Já vai guardando aí também Tá bom Vou guardando Não, né? Tocando aqui Colocando outras aqui Oi, meninas É vocês que vendem pulseiras? Sim Sim É a gente mesmo Aham Então, olha Eu vou querer Três pulseirinhas Três pulseiras? É Que cor? Rosa Rosa? Ok Deixa eu pegar aqui umas rosas E uma roxa E uma roxa? Ok Peraí, deixa eu pegar a roxa Que tá bem aqui Pega aí, então Ai, muito obrigada De nada Toma Pega aí Pronto Obrigada, viu? Volte sempre Tá bom Volto sim Olha Já podemos ter a primeira cliente Essa é nova Porque eu nunca tinha visto ela Uhum Verdade Diferente É, foi bom Eu já guardo dinheiro Meninas Oi Então Então, vocês são super legais, sabia? Nossa, olha Foi muito bom conversar com vocês Menos que foi assim, bem pouquinho Eu tava pensando Que tal a gente recomendar A gente tomar um café Tomar um sorvete É, pode ser Pode ser A gente aceita Uma ótima ideia Tá bom Olha, eu vou passar meu número, tá? Ai, tá bom então Eu até deixei no papelzinho assim Por acaso, assim, né? Pra dar Sério? Tipo assim, foi Foi sem querer, né? Porque foi que eu esquecia Ah, entendi Então A gente manda mensagem lá, tá bom? A gente marca Bom, obrigada De nada Tchau Tchau Hum, que legalzinha Acho que é a primeira, né? Que é assim Desse jeito Não entendi nada Mas tá bom Então Com certeza Eu vou voltar Obrigada, moça De nada É, precisa de ajuda, Fernanda? Não precisa Pode ficar despreocupada Ai, que bom que não precisa, né? Já que não precisa Eu vou continuar aqui Ai, já foi aqui também Oi, tudo bom? Ai, eu vim aqui rapidinho Porque minha filha Meu Deus Essa menina, ela tá dizendo Que aqui vende pulseira Aqui vende pulseira? Sim, aqui vende Ah, então Me vê umas três aí Pulseirinhas Porque, meu Deus Tava lá no salão Fazendo o cabelo da mulher E ela Nossa Ela tava lá Chorando Que queria pulseira Queria pulseira Que você é muito boa Fazendo pulseira Ai, eu terminei de arrumar O cabelo da mulher E tô aqui Ai, tá bom Olha Qual cor que ela gosta? Ah, cores É um roxo Um pretinho Assim Um branco Ela gostava assim De branco também Amarelo Nossa Meu Deus Ó, então Dá pra você escolher Dessas três opções Dá pra você escolher Um de cada Um de cada cor Roxo Preto E amarelo Ou roxo Branco E amarelo Você escolhe Ai, eu vou querer um roxo Amarelo e branco mesmo Toma aqui, viu? Muito obrigada Ai, muito obrigada Viu, menina Que eu tenho que ir lá Porque tá começando a encher Tchau, tchau, tchau Tchau Bom trabalho Obrigada Dá pra você também Meu Deus do céu Cada coisa Olha Pra você ver, né Fernanda Sim Como que é? Meu Deus Amei Então também Amei Ai, Fernanda Bora Já fechamos tudo Vamos Bora Porque, né Já acabou o dia Sim Oi, Fernanda Bora Ela ia se encontrar com a gente Aonde mesmo? No Starbucks, né? É verdade No Starbucks Isso mesmo Oi Eu esqueci seu nome Pior que eu nem sei Como é seu nome Ai, eu nem falei pra vocês, né? Sim Então Então Meu nome é Karina Hum, nome bonito Muito obrigada Verdade, hein Nome muito bonito É, vamos sentar? Vamos Acho que não tem cadeira pra três Vamos sentar então Nós duas E a Bruna fica em pé Oh Que coisa feia, gente Não gostei Gente, então Eu fico em pé Vai lá, Bruna Obrigada Mas, Karina Deixa eu fazer uma pergunta É Você tá aqui quanto tempo? Porque eu nunca te vi aqui E também Essa idade é muito pequena, não é? Sim É muito pequena mesmo E eu tô aqui E tem umas duas, três semanas Nem isso Sério? E por que você veio pra cá? Ai, porque eu vi Nas redes sociais As suas pulseiras maravilhosas Sério, Karina? Que legal Olha, eu vi Me apaixonei Falei Não Eu tenho que ir pra lá Eu preciso ver Ah, entendi Nossa Então você não conhece Nada da cidade? Nada Olha, eu e a Fernanda Podem te mostrar as coisas daqui, né? É verdade Dá pra gente Apresentar, né? Sim Dá pra gente mostrar Aqui pra você Ai, obrigada Ai, eu não sei não Essa Karina Karina, mas a gente Já tá indo, tá bom? A gente marca outro dia Se você quiser passar lá Na loja também Claro, eu vou passar lá sempre que eu puder Ai, que bom Então vamos, Fernanda? Vamos Bora, 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 bora Tchau Tchau, me manda mensagem Tá bom Ai, nossa, eu não gostei dela Como assim? Ai, sei lá Antes eu gostava dela, mas Sei lá, eu não tô sentindo muito bem A presença dela A vibes dela Você não tá gostando muito? É, não tô gostando Não tô gostando Não fui com a cara agora Oxe, Fernanda, mas Ah, sei lá Só deu nisso Oxe, Fernanda Não entendi nada Nem eu Não é eu Hum, entendi Mas, Fernanda, eu já vou pra casa, tá bom? Tá, tá Tchau Tchau Essa Fernanda é doida Meu Deus do céu Cada coisa que ela tá falando intimamente Oxe, a menina foi lá Comprou as pulseirinhas E agora virou nossa amiga Só isso Oxe, ela tinha gostado da menina Mas agora não tá sentindo A presença dela tão legal Não tô entendendo nada Ai, nossa Eu não fui com a cara da Karina Hum, a presença dela não está legal Eu estou sentindo alguma coisa Que isso não é bom Sabe? Hum, eu acho que vai acontecer alguma coisa Ai, eu nunca estive melhor Daqui a pouco elas viram as minhas besties E o meu plano Já está indo Tudo como planejado Hum, hum Oxe, quem é que tá me ligando? Ah, Fernanda Será que aconteceu? Oi, Fernanda Oi, oi É sobre a Karina Então Ai, meu Deus do céu Eu não estou gostando da atitude dela Oxe De novo essa história A gente acabou de conversar isso Mas é porque é muito estranho O que é estranho? O jeito que ela fala É muito atorizante, sabe? Ah, como que é? Parece que vai acontecer alguma coisa Eu tô sentindo Como você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei É por isso que eu tô falando Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa Ai, sinceramente, Fernanda Você tem que parar com isso Coitada Coitada da menina Mas olha, eu tô sentindo Tô sentindo Ai, Fernanda Se for pra ficar me ligando Pra ficar falando dela Dá coitada da menina Coitada não É, eu sei que é coitada, né? Mas e se acontecer? Aconteceu o quê? Ai, eu não sei O que que vai acontecer Mas eu tô sentindo Vai acontecer alguma coisa de mal Alguma coisa que nós não vai gostar Tenho certeza que vai acontecer alguma coisa Entendeu? Pronto Desliguei Agora eu quero ver ela falar alguma coisa Nossa, Fernanda tá ficando doida Depois eu converso com ela amanhã Alô Alô, Bruna Atende Ai, não acredito Ela desligou Ai, meu Deus do céu Tô sentindo Vai acontecer alguma coisa E isso não é normal Olha aqui, Karina Como a gente é amiga há um tempo já A gente já te conhece bem Você é muito legal Tá sempre nos ajudando aqui Sempre comprando as coisas Que tal você virar funcionária aqui da loja? Ai, eu quero ir muito Ai, meu Deus Você é incrível Parabéns 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 É Agora você Muito obrigada Ai, muito obrigada De verdade Nossa, olha Eu tô muito feliz Não Não precisa agradecer Eu tô tão feliz É Olha Agora é nova funcionária daqui Mas, ó Primeiro Você tem que assinar Esse papelzinho Pra mostrar aqui Pronto Tá aí Aê Muito obrigada É Dá licença, Fernanda Obrigada Fernanda Eu tô indo Ó Ei, Bruna Vem cá Que tem uns colares aqui Tá meio estranho Ah, o quê? Ei O que que você tá fazendo? Você tá contratando ela E você não me falou nada Ai, desculpa Era pra mim ter te falado antes Só que você não atendia Ah, atendia Você nem me ligou Pra começar Eu liguei assim Vê seu celular Não, não Eu tava mexendo na sala 24 horas E também Era pra você ter me falado E olha Agora ela vai querer fazer Alguma coisa Tipo o quê, Fernanda? Eu não sei Eu não sei Para com isso Ela vai ficar escutando Coitada Eu tô nem aí Não tô nem aí Ela vai escutar Isso é feio Eu vou fazer sim Eu vou fazer vários colares Viu? Olha lá É porque ela tá se fazendo de santa, né? Não Ai, Fernanda Você tem alguma prova De que ela pode se fazer alguma coisa na loja? Ai, eu só tô falando Que eu tô sentindo Cada sentimento E esse sentimento aí Deve ser bobo Deve ser de De ciúmes Ciúmes? Eu nem senti ciúmes de você Hã? Não Mas ciúmes da loja, né? Claro que não A minha lojinha é minha lojinha Todo mundo pode vir aqui E você? Quando, meninas? A gente tá falando aqui Nada não Nada não Dos colares Isso Ah, entendi É que eu ouvi meu nome Não A gente falou que você E nós tá bem feliz também Que você, Karina Tá aqui É Entendi Que bom, então Então, Karina Deixa eu te falar O que você vai ficar fazendo aqui O que você vai ajudar em Em fazer pulseiras? Ah Fazer pulseiras Você sabe? Sim A gente ensina ela Né, Fernanda? Se ela não conseguir A gente ensina Ah, você ensina aí Eu vou ficar aqui, ó Olhando Tá? Tá bom Ai, não Mas agora você aqui É melhor Porque tá vindo muita gente Ultimamente Ih É tanta coisa Espero poder ajudar vocês Não Você vai ajudar Com certeza Eu acho que sua amiga Não tá muito feliz Com eu estar aqui, não Não É porque hoje ela tá Tendo um dia péssimo Ai, você sabe como que é, né Um pouco É Olha, já fechamos tudo Bora, meninas Bora, bora Bora, bora Vamos Vamos, Karina Tchau, Fernanda Até amanhã Tchau Ai, hoje foi bem legal Não foi tão cansativo Porque a Karina tava lá, né É A melhor coisa que eu fiz Foi ter contratado a Karina Porque, assim Sinceramente Tá sendo muito bom Ai, meu Deus Eu não acredito Que a Karina Ela é a funcionária Da loja agora Mas fazer o quê? E também nem precisava Ela dava conta Em tudo Eu e a Bruna Mas fazer o quê? Ai, empatei Chegou a hora É, Bruna, então Oi, mim Oi Nossa Você demorou pra aparecer hoje, né Achei que não ia trabalhar Desculpa Deixa eu dar até Dá um spoiler Deixa eu assinar aqui Não, não assina Melhor não Já assinei Vem cá, vem cá, Bruna Vem cá É rápido, rápido Vem cá Vem cá Por que você tá assinando? Não é pra você assinar? Ai, meu Deus Lê o papel Você vai ver que é presente Eu sei que é presente Mas, meu Deus Tô sentindo Ai, meu coração já tá batendo Ó, quando ela mandou assinar Nossa, já senti o negócio Só assina logo esse papel Alguém acredita em mim Só assina logo, Fernanda Eu não vou assinar É, pode ser só você, Bruna Pode ser Não, é porque Nós duas vai ganhar o presente, Fernanda Ah, não É, nunca assina o presente Não, só você, Bruna Isso, Bruna Na verdade, você assinando Já assinou pras duas Ah, não Porque tinha que ser as duas Que tinha que assinar, né Só a Bruna mesmo Não, só tinha um pra assinar Que era a Bruna Porque vai chegar aqui Não, mas eu não quero presente nenhum Então pode cancelar, tá bom Pode ser só pra Bruna Ah, tá bom É, tá bom Então eu vou ganhar, saiu É, Karina Desculpa, tá, Fernanda Não, sem problema Você lê Acho que revoltada com a vida mesmo É, eu sei que você quer Tentar deixar ela feliz Quer tentar conquistar ela, né Pra vocês virarem amigas Porque você sabe que ela não gosta muito de você Ela vai muito com a sua cara Mas não liga pra isso não, tá Sem problemas Eu não vou ligar Acho que ela não tá muito bem com a vida Acho que ela tá num dia ruim Sim Quer dizer, dia ruim não, né Vida ruim Olha, eu tô ansiosa pro meu presente Espero que venha logo Vai vir o mais rápido possível Aguarde Agora eu vou trabalhar um pouquinho E depois eu vou pra minha casa Ah, tá Eu de cabeça Vou te amaiar aqui Que estranho esse jeito que ela falou Mas tá bom, né Eu quero ganhar logo Bora, meninas Eu já tô indo Pera, deixa eu ver se minhas coisas estão aqui Terminamos mais um dia, né Graças a Deus Vamos, rapidão Sim, que bom Agora eu já tô indo pra minha casa É, Karina Que dia Ah, Karina Deixa eu te falar É, que dia você vai dar o presente pra ela Só pra saber mesmo Vai vir logo, logo Ah, tá bom então Tchau Credo, credo, credo Fernando Credo, credo, credo Tchau, Fernanda Nossa, ela já entrou Meu Deus do céu Essa Fernanda, ela tá estressada Ai, acho que ela deve tá brava, né Meu Deus do céu Eu acho que é só porque eu Contratei a Karina Como funcionária Mas é bom Porque ela vai nos ajudando Ela vai limpando Pegando dinheiro Dando um troco Tudo E fazer É, fazendo pulseiras Ela não consegue, né Ela tá ensinada Muita preguiça Então é mais fácil ela ir fazendo isso Porque aí, né A gente só vai fazendo as pulseirinhas Vai vendendo algumas Elas também vão vendendo algumas E é isso É muito mais fácil Ai, essa Fernanda Pra cá já foram Acho que sim Ai, agora vai ser o meu dia E minha hora E essa lojinha agora Vai ser minha Pode ter certeza Será que aquela Lojinha lá de miçangas Vai ser minha Com essa assinatura aqui Ai, eu quero ver Quem vai me impedir Vamos Fernanda Porque, assim Eu espero que hoje, né A Catarina Tenha vindo cedo Porque É verdade Dias como hoje Vende cedo Vende muito É, tá aqui já Ah, Catarina Ai, que bom Que você veio cedo Já vou limpar Que tá uma poeira Não, não Não saiam daqui Agora Como assim É, vocês precisam Sair daqui De acordo com Esse papel aqui Que tem a sua assinatura Bruna Agora Essa lojinha aqui É minha Propriedade Minha Com a sua Assinatura O quê? Eu não assinei nada Assinou sim O que que eu disse Com você O que que eu disse Que não era Pra você Fazer isso E você fez Você não acreditou em mim Viu A sua amiguinha avisou Mas Acho que alguém aqui Foi boba Não Catarina Eu acreditei em você Agora eu quero que as duas Vem embora daqui Carina Vai, vai Vai Meu Deus Eu não acredito O que que eu disse Pra você É Agora eu acredito Mas Ela parecia tão legal Parecia Mas ela tava te enganando Era tudo golpe Agora a gente perdeu A lojinha toda Isso é verdade O que que a gente faz? Não sei Não tem outra explicação Você viu Olha Aquela assinatura Era pra ela pegar Ai meu Deus Eu não acredito E que tal a gente Procurar um advogado? É Tomara que a gente encontre É A gente vai encontrar sim E a gente vai provar Que aquilo ali Eu assinei Sem saber o que era Enquanto a gente Não consegue advogado A gente tenta Procurar algum dinheiro Sabe A gente já tem O nosso dinheirinho Assim Não tanto Mas ai a gente Faz a nossa pulseira E a gente vende Aqui em casa mesmo É Como antes né Sim Mas vou Tô indo viu Tá bom Tenta aí viu Se você não conseguiu Advogado Eu tento aqui Ai eu não acredito Meu Deus Como que eu caí Num golpe desses Mas ela parecia tão legal Tão bozinha Eu ainda contratei ela Gente Contratar é muito bom Tipo é funcionária É parte daquela loja Entendeu Funcionária é parte daquela loja Ela podia trabalhar Ela ainda ganharia dinheiro Agora ela vai ter que ficar sozinha Não sabe vender pulseira Não que ela não saiba Não sabe fazer pulseira As que tão lá Já tão acabando Praticamente Ai eu não acredito Eu preciso urgentemente De um advogado Não Não Sim Claro Olha tem esse daqui Também Tem esse advogado Obrigada Falte sempre Ai pronto Consegui vender mais um né Tem esse daqui Ai Cheguei Fernanda O que você tá fazendo aqui Ai não importa Olha Deixa eu falar Você conseguiu Um advogado Ele descobriu as provas Mentira Sério A gente vai conseguir a loja de novo Ai mentira Eu não acredito É sério Ai meu Deus A gente precisa ir lá Conversar com ele né Pra entender tudo Ai Ai Então aqui tão todas as provas né Ai tá bom Muito obrigada Tá bom advogado Nossa Sem você a gente não ia conseguir Ai sim Não Se precisar a gente chama sim Tá bom Muito obrigada Vamos Fernanda Ai meu Deus que bom Ai Tô tão feliz Vamos 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 Vem 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 Pera 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 Tô indo tô indo tô indo menina Vem Opa bora Bora Oxi cadê você Tô aqui Vamos desmascarar ela Sim Vamos Olha aqui Karina Essa lojinha por lei É minha de novo Que isso Que isso Que isso É de malandra Nicole Como assim É Sim Eu consegui um advogado E eu consegui as provas Mostrando aqui ó Que eu assinei Sem saber o que era Sim Olha aqui Tá vendo Sim Agora vaza Vaza Bora daqui Essa lojinha é minha É Bora Vai 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 Tá bom Tô indo Vai Isso Sai com a vassoura Isso Fernanda Essa lojinha Ai menina Tá machucando Ai que isso Agora eu vou bater Minha vassoura Toma Ah vou te dar mais Se você não sair Vai Vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Fernanda Essa lojinha é nossa De novo Sim Agora Da próxima vez Você vai Atrever de time É Ai eu não acredito nisso Eu perdi De novo Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Deixa o seu like Deixa o seu nesses vídeos Então foi isso Um beijo Tchau 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 Tchau